Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver um desfile. Vamos lá? Primavera, verão, Bauman 21. Bora descomplicar? Bom, vamos lá? O desfile aconteceu no Jardin de Planta em 30 de setembro desse ano, um ano que a temática do otimismo fala mais alto. Já vai deixando aí seu like, por favor, conto com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e a gente vai ter muita novidade. Você gosta quando eu comento desfiles? Deixe aqui a sua opinião. Eu conto com vocês. O desfile para celebrar os 75 anos de história da marca, 75 anos de idade da marca, fundada por Pierre Bauman. Hoje, como a gente sabe, com Olivier Rousten. Se você quer saber mais sobre Olivier Rousten, clique aqui, 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 eu não sei onde é que está. Aproveita e dá a sua badaladinha. Se você é inscrito, se inscreve. Quer dizer, se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, fala para alguém se inscrever também, que me ajuda bastante. Vamos nessa. Olivier Rousten, aos 35 anos, já 10 de marca, menino prodígio, diretor criativo, designer da Bauman, fundada por Pierre Bauman. É ele o primeiro a subir na passarela com som em looping da música Blighting Light do Weekend. Ele entra e aí a gente tem o som do próprio Pierre Bauman falando do gosto que ele tentou em toda a sua carreira para deixar claro a elegância francesa, a preferência pela elegância francesa, que ele acredita que tenha essa chave da elegância francesa, uma elegância medida, uma elegância cartesiana, uma elegância que faz partido do efeito. Ele diz que não existe futuro para um povo que nega seu passado. Uma criação plástica, uma criação repousa sobre a qualidade, ao mesmo tempo que o equilíbrio da construção e ele pretende que isso seja uma regra que foi dada a ele quando ele tinha 20 anos, a enorme qualidade. Aí a gente vê essas modelos antigas que foram modelos do Pierre Bauman e esses modelos que estão sendo desfilados são modelos de criação do Pierre Bauman mas que o Olivier Rosten diz que ele não acredita em duplicar o modelo. Por isso ele colocou esses modelos com um lado mais moderno usando a estampa que ele desenvolveu, que é uma estampa que a gente vai ver o tempo todo aqui no desfile. Ele é uma estampa inspirada nos labirintos dos jardins da Renascença francesa. Aí tem mais uma... ele fala também, a voz do Pierre Bauman falando em inglês que o veludo preto é um símbolo de juventude e de sexy e que não existe um toque e que agora existe um toque de algo de sexo na moda. Imagina, o Pierre Bauman morreu há muito tempo e ele já tinha essa visão do sexo que participa também, junto com o Olivier Rosten, dessa ideia de transformar a mulher em uma pessoa poderosa. Tanto é que as três primeiras filas do desfile não tinha gente, tinham telões e esses telões tinham as fotos do que ele chama de comunidade. São as pessoas que ele considera mais próximas, que inspiram ele e que antigamente chamava Bauman Army. Aí ele sai da passarela e entra a criação dele mesmo. A primeira criação já é esse amarelo neon com rosa, muita gente chama de cor marca-texto, né? Com os ombros estruturados, ombros em modelo... esse ombro chama pagode. Esse pagode são ombros estruturados, elevados para cima. Eles aparecem na maioria nas roupas femininas. Então há um poder mesmo levado para o céu, esses ombros pagoda, estruturados, levantados e pontudos. E aí a gente vê o cinza que entra. As modelos entram com clutches e com bolsas da nova coleção. As clutches já trazendo a nova logo da Bauman, que ele resgatou e deu uma modernizada. Tudo muito anos 80. A exceção, assim, o comprimento do blazer é anos 80. A ideia do abotoamento é anos 80, mas colocado também com calça skinny, que é o que não tinha nos anos 80, mas a bermuda ciclista resgatada. Até mesmo as peças drapeadas, que é uma coisa que o Olivier Husten gosta muito de trabalhar o drapê, também vem com esse ombro a pagoda. Os homens, não. Os homens trazem os ombros estruturados, mas não no modelo pagoda pontudo para cima. Olha aí, um toque sexy. O cinza com esse rosa e com o amarelo marcateço, acho que fica muito bem. Os novos tênis masculinos também a gente pode ver. A saia tulipa em verde água, olha, três bermudas ciclistas, como falava nos anos 80, né? Então, quando a gente vê um look batido, assim, terês entrando em bloco, é para marcar mesmo ser uma tendência forte. O jeans, tanto em cintura alta como em cintura baixa, o que vai muito de encontro ao que o Olivier Husten falou, que não existe mais um respeito às regras, e o que existe é o estilo pessoal. Olha a clutch, nova portada embaixo do braço, ou é feita em listras marinhas, que é uma coisa também muito marinheiro, que o Olivier Husten gosta muito. Para os homens, o jeans é visto mais do que para as mulheres, e em mais modelo, uma modelagem mais fluida para os homens, apesar dos ombros estruturados, evidentemente. Eu compraria toda a linha masculina. O toque de androginia é claro, quando a gente vê as mulheres também. Uma androginia que elabora o corpo feminino muito bem, então tem aquele lado que ele falou, o Pierre Balmain mostra a voz dele falando do sexy, isso tem a ver. A saca banana, ou pochete, como a gente chama em português, masculina, também na mesma estampa, colocada junto com a mesma estampa, para causar um efeito camuflagem, que fica bem bacana. Então, esse efeito look total existe, mas não óbvio. Mas quem reconhece, quem for fashionista e reconhecer moda, vai reconhecer, olha, a estampa Balmain, o que também data um pouco, e faz com que você já queira a próxima coleção, o que é que há de vir. Marca, e é importante, eu acho, apesar de vários cortes que você pode usar a vida inteira, tem isso como atemporal, é importante esse momento ser datado, porque a gente está vivendo um ano especial, um ano que vai deixar ecos, tanto na nossa vida, quanto, evidentemente, na vida da moda, na história da moda. A opção clara, sempre por preto, branco, cinza e prateado, o metal do Olivier Rostey é o prateado nos últimos tempos, e isso fica bem claro. O branco, que é uma cor que a gente vai ver muito daqui para frente, que simboliza a morte e o renascimento, então, é claro isso. Toques muito importantes, pontos de inspiração dos anos 80, que são os anos que o Olivier Rostey privilegia muito, a gente vê sempre, lembra muito de criações de Claude Montanet, Thierry Mugler, olha, esse trespasse, essa modelagem de saia trespassada, que a gente está vendo aqui, isso já tem, ele já fez isso em verniz preto, foi um sucesso, ou seja, também reconhecer. O desfile termina aqui, com essas duas crianças, mostrando a esperança, e o futuro. Como eu falei, não existe futuro para um povo que nega o passado, e o futuro vem vestido de Balmain, vem vestido de Olivier Rostey, e eles terminam o desfile, é a nova geração, e aí vem o Olivier Rostey, adorei essa forma dele usar a camisa para fora, sem abotoar, dá muito movimento ao andar, isso é bacana, ele sempre brincando com essa coisa, que ele gosta muito de op-art, olha o tênis novo dele no final, gente, vale a pena, esse tênis está um show, e terminou, eu espero que vocês tenham gostado, a parte barulho, dessa moto no fundo, mas eu acho que tudo casa muito bem, que aqui vamos nós, deixa seu like, deixa seu comentário, um beijo. e aí Legenda Adriana Zanotto